Pessoal, a paciente colocava gelo na nuca. Achei aquilo um absurdo quando eu escutei, mas depois quando eu fui estudar, eu vi que o negócio faz sentido. Fica comigo, porque a história de hoje eu tenho certeza que vai te surpreender. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Gente, vivendo e aprendendo. Vou falar para vocês hoje sobre os benefícios e sobre a história de uma paciente que colocava gelo na nuca. Antes disso, te convido gentilmente a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, gente, estou eu no consultório, feliz da vida, quando me entra uma japonesinha de mais ou menos 1,60m de altura, toda animada, com roupa de academia, mas assim, a mulher devia ter uns 70 anos com cara de 40. E aí, toda animada, feliz da vida, a ponto de eu falar para ela assim, falei, nossa, quem dera se todo paciente fosse igual à senhora, né? Porque assim, paciente novo, paciente que se cuidava, tomava bastante chá. E aí, no meio ali da consulta, ela foi fazer exame preventivo, esses exames aí que geralmente a gente faz uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, né? E eu falei assim, nossa, porque eu sempre, gente, sempre eu tive esse costume assim, quando eu vi um paciente muito, que se cuidava muito, que não tinha doenças, né? É um paciente com boa saúde. Eu sempre perguntava assim, qual que é o segredo que você acha para você ter assim? Eu sempre fiz essa pergunta para os pacientes. E eu fiz a pergunta para essa senhora, e pensei assim, que ela ia falar assim, um chá, comer salmão todo dia, comer peixe, e ela me surpreendeu com a resposta assim, eu coloco gelo na nuca a cada três dias. Eu falei, gelo na nuca? Pensei, gente, será que tem um buraco nessa nuca dessa mulher, que essa mulher enfia um gelo lá dentro, né? Falei, gelo na nuca? Ela falou assim, sim, o senhor não sabe? Eu falei, não. Ela falou, nossa, meu bisavô, tataravô, que era do Japão, foi passando, passando, toda a minha família usa, isso aqui é uma técnica que muitos orientais usam. Eu falei, gente, eu não sei disso. E aí, gente, eu sei que o gelo é um potente anti-inflamatório. O gelo é maravilhoso. O ano passado, a gente foi num casamento em Catanduva, no interior de São Paulo, e minha prima acordou e bateu o dedo, bateu a mão num ventilador de teto de madeira. Sorte que não estava tão forte, né? Mas bateu, aquela mão começou a ficar inchada, aquele negócio doendo. O que eu fiz? Corri lá, peguei um balde, enchi com água, joguei muito gelo, ficou bem gelado, peguei a mão dela, mergulhei dentro daquele balde, e ela, ai, ai, tá doendo, tá doendo, começou até a chorar, e eu segurei. E aí, várias pessoas aí em volta, né? Até alguns que faziam medicina, ai, coitada, ai, coitada, e eu firmo ali na mão dela. Gente, a mão dela nem rochear, rocheou. E desinflamou. O gelo é potente anti-inflamatório. Então eu pensei assim, ah, mas o gelo vai desinflamar, alguma coisa na nuca, etc, etc, né? Então o que é que acontece? Os orientais descobriram um ponto que tem aqui na nuca, né? Mais assim, em cima da pele, aqui bem na divisa, né? De um ossinho aqui, com a pele mais mole. Que é um ponto chamado Feng Fu. Esse ponto, segundo os orientais, quando você estimula ele, você tem o poder de reequilibrar teu corpo. É como se você resetasse os pensamentos ruins, resetasse as coisas ruins, que estão aí no seu organismo. E você melhora a tua saúde. Então, além de melhorar o rejuvenescimento do corpo, que eu também achei que eu fiquei surpreso, falei, nossa, rejuvenescimento do corpo, né? Estimulando um ponto, né? Rejuvenesce o ponto e dá esse bem-estar, deixa teu corpo, entre aspas, ah, teu corpo tá todo desorganizado. É como se ele reorganizasse o teu corpo, né? Em dois dias não. Dia sim, dois dias não. E aí você faz o teste pra ver se vai gostar. Gente, particularmente, a minha impressão é que vai doer a cabeça. Fale, nossa, mas eu vou pôr um gelo aqui. Vai gelar aqui a cabeça, vai sentir uma dor, né? Pra mim não é uma coisa que é confortável, né? Se você perguntar pra mim, Rafael, você já fez? Já fiz. Mas assim, eu não fiz várias vezes a ponto de falar, nossa, realmente eu tive uma melhora. Não, eu fiz ali, foi desconfortável no começo, né? Não foi muito legal ali pra mim, mas não foi tão ruim como eu pensava, né? Então, assim, fui pesquisar e vi que o negócio realmente funciona. Então, por quê? Porque estimula. Quando você pega, por exemplo, a acupuntura, que você põe agulhinhas no corpo, né? O que a agulha faz? Ela estimula o nervo do seu corpo ali embaixo, com um ponto. E esse ponto, ele cria, ele produz neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles têm o poder de agir em nossa mente, em nosso sistema nervoso. Então, é como se você fizesse uma volta, tá? Então, assim, você tem uma farmácia natural na sua cabeça. Você concorda comigo? Você tem neurotransmissores que te dão bem-estar, que te deixam apaixonado, que te deixam feliz, que te deixam em paz, que te deixam equilibrado. Você tem isso em você. Geralmente, naturalmente, isso é produzido ou não. Então, quando você está feliz, quando você pratica exercício físico, você está produzindo isso. Só que existe uma forma de produzir esses neurotransmissores através de um estímulo. Então, pode ser acupuntura. E no caso dessa paciente que ela me ensinou, é através do gelo aqui nesse ponto Feng Fu, né? Que vai trazer toda essa harmonia pro corpo. Mas, gente, deixando bem claro pra vocês, tem que fazer com um hábito, né? Tem que ser uma rotina. Não adianta você fazer um dia... Ai, não, não senti melhora. Isso aí, assim, você tem que usar um mês, dois meses, pro teu corpo ser estimulado naquele ponto e trazer toda essa harmonia, né? Igual eu fiz. Fiz, acho que, duas, três vezes ali, né? Não tem muita paciência de ficar ali 20 minutos segurando o gelo na nuca. Mas, é um ponto a se pensar. Então, por exemplo, você que está em casa. Ai, Rafael, ando triste. Eu ando desmotivado. Ai, eu ando sentindo uma angústia. Eu ando sentindo... Faz o teste. Coloca o gelinho aqui na nuca. Coloca aqui, né? E fica ali segurando ele por 20 minutos. Fica, 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 fica. Põe um hino da igreja. Põe uma música meditativa. Põe um inglês, um áudio inglês pra você estudar inglês. Coloca uma mensagem do padre. Coloca uma mensagem bonita, uma palestra motivacional. Dê esse tempo. Aproveita esse tempo pra você e põe um gelinho aqui, ó. E faz um teste aí, né? Por um mês, né? Dia sim, dois dias não. Dia sim, dois dias não, né? Que era o jeito que essa japonesa fazia, né? Ai, posso fazer dia sim, dia não? Faz o teste, né? Faz o teste. Se vai ser bom, se não vai ser. É só você que vai testar. E vai saber, tá bom? Então, gente, é vivendo e aprendendo, né? Depois dessa consulta, a gente bateu uma papão. Muito gente boa. Essa mulher fazia natação, fazia ginástica, fazia ciclismo. Era, assim, uma máquina de qualidade de vida, né? A ponto, assim, até hoje, de eu lembrar dela. Falar assim, putz, quando eu tiver com 70 anos, eu quero ser igualzinha àquela japonesa, né? E ela me falou, né? Através da minha curiosidade, o que você faz aqui, né? Uns falam comigo, banana. Tinha um senhor de 90 e poucos anos que eu atendi uma vez, super saudável, super íntegro, assim, o cara sabia tudo, andava, cozinhava, era cozinheiro, e nunca deixou de trabalhar. Doutor, como uma banana todo dia. Isso aí que faz eu viver bem. Outras pessoas é dormir. Então, eu durmo todo dia cedo, acordo cedo. Outros são chás. e essa é pedra de gelo na nuca, né? Até hoje foi a resposta que me veio aí e que me deixou surpreso, tá bom? Agora eu queria que você me contasse, você já ouviu falar disso? De pedra na nuca? Gente, eu sempre peço pra vocês colocarem no final do vídeo alguma coisa, mas eu realmente tô curioso hoje pra saber, porque pra mim foi muita surpresa. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu vi que não é tão incomum. Muita gente usa, muita gente sabe que existe isso. Então, pra mim vai ser muita surpresa se vocês aí de casa colocarem aí, ah, Rafael, eu já sabia disso, né? Pra mim eu vou ficar surpreso. Então, tô com curiosidade pra saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!